Em razão das fortes chuvas que caíram nos últimos dias, a ponte de acesso ao povoado Lago da Onça não suportou e veio abaixo. Segundo o engenheiro responsável pela obra, ele esteve no local e constatou que o motivo da queda foi em razão da mesma já estar comprometida em virtude do péssimo estado que se encontrava a madeira, que veio a ceder, impedindo assim o tráfego de veículos e pessoas. O prefeito Totonio Chicote esteve juntamente com o secretário de infraestrutura e o engenheiro aqui no local onde aconteceu então a queda dessa ponte. Por enquanto as pessoas que por aqui trafegam utilizam esse tipo de ponte, mas o secretário de infraestrutura garantiu que dentro de breves dias a prefeitura de Pedreiras irá sanar o problema de vez. Nós estivemos aqui na sexta-feira já com o profissional olhando e hoje o prefeito pediu que queria vir visitar também, junto com o engenheiro Sueudo, e já vamos levar daqui o orçamento, a maneira que vai ser reconstruída, passar para o profissional fazer a montagem das ferragens e já vir na semana que vem com as ferragens prontas para que seja feita de forma imediata essa recuperação dessa ponte. Ele esteve aqui pessoalmente conferindo de perto esse problema, mas que brevemente vai ser sanado pela prefeitura de Pedreiras, prefeito. São esses e outros imprevistos que a gente sempre tem que estar atento e com certeza a gente vai restaurar em outras pontes também que já houve problema em outras comunidades, mas a gente está se organizando e com certeza a gente vai dar uma resposta de estruturação em todas as áreas do nosso município. Ainda em conversa com o engenheiro, ele enfatizou que ali será feita uma análise para a reconstrução de novos pilares de concreto, garantindo assim mais segurança para quem ali trafegar. Daí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos refazer essa cortina em concreto ciclópico, que é um concreto comum com aproximadamente 30% de pedra de mão, vamos fazer uma sustentação em pilares, para melhorar o reforço e depois vamos reformular o tabuleiro. Vamos substituir uma longarina dessa e vamos trocar todo o tabuleiro e complementar com o rodeiro. Ou seja, a partir desse serviço que vai ser realizado aqui no local, isso garante até mais segurança. Com certeza, com certeza vai dar uma segurança maior e uma acomodação melhor para quem for transitar por aqui.